Quando ela partiu, ela leu, um pedaço de mim nem lhe ficou Deixou uma chaga profunda no meu coração Só deixou saudade de solidão Quando ela partiu, ela leu, um pedaço de mim nem lhe ficou Deixou uma chaga profunda no meu coração Só deixou saudade de solidão Lembro dos momentos que eram nosso mesmo amor Era só alegria e não existia dor Quando eu olho a rede perdurada no geral Foram só momentos que eu desci mais um grau A gente se amava na rede A gente dormia na rede Na rede a gente fazia amor A gente se amava na rede A gente dormia na rede Na rede a gente fazia amor Quando ela partiu, ela leu, um pedaço de mim nem lhe ficou Deixou uma chaga profunda no meu coração Só deixou saudade de solidão Lembro dos momentos que eram nosso mesmo amor E era só alegria e não existia dor Quando eu olho a rede perdurada no geral Foram só momentos que eu desci mais um degrau A gente se amava na rede A gente dormia na rede Na rede a gente fazia amor A gente se amava na rede A gente dormia na rede Na rede a gente fazia amor Na rede a gente fazia amor Na rede a gente fazia amor